Música 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 Uou, caipirinha Strong, hum Quem que convidou esse gringo pro churrasco Oh my god, what is this in the grill Full of fat Disgusting No brazo é churras de verdade irmão E num barbecue Essa salsicha da tua grelha pega e enfia no teu Pão de hot dog que só vai mostarda Aqui é tudo é um prensadão Até com purê de batata Eu vou falar agora, mano não se ofenda não Pelo menos no Brasil Nós não tem furacão Gasta o salário todo em gorjeta Os cara arrota na mesa Que nojo, caceta Imagina a criação dessa criança Americana, deve ser todo Mimado, nunca apanhou de Havaiana Música 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 Tu não aguenta o tranco do nosso carnaval Gole e festa todo dia, Kevin vem, mas é pau Pode vir de Drake, que eu vou de MC Bruninho Pode vir de Cherry Coke, que eu vou de Dolly Oi pessoal, eu sou o Dolly, sou o amiguinho What the fuck? Olá, frutas frutas Espero que você gostou desse vídeo Lembre de se inscrever no like E se inscrever no Galo Frito Valeu Galo Fritense, estamos nós Até a próxima